Se o ST é uma stablecoin porque ela não está valendo um dólar, o que aconteceu de verdade? Qual é o risco de outras stablecoins? Hoje você vai descobrir qual vai ser a forma mais segura de deixar o seu capital em moedas estáveis. Então já deixe o seu like e vem comigo! Um stablecoin é um ativo digital com preço atrelado a algum ativo menos volátil. Pode representar moedas fiduciárias como euro, dólar, real ou até mesmo ouro e outras commodities. O benefício de usar um stablecoin em vez de um ativo real é a mobilidade e a utilidade de uma criptomoeda. Por exemplo, hoje para eu conseguir usar dólares precisarei pagar taxas abusivas de câmbio e caso eu queira mandar esse dinheiro para algum lugar, existe uma burocracia e pode levar vários dias. E além disso, enquanto brasileiro minhas opções de investimento ficam limitadas. Já com stablecoins eu tenho facilidade para movimentar o meu dinheiro quando eu quiser e usá-lo para rentabilizar em oportunidades no universo DeFi. Mas tudo isso vem com riscos e é necessário falar deles. E antes eu preciso explicar como cada tipo de stablecoin funciona. Resumidamente, para garantir os preços estáveis, cada stablecoin precisa ter algo que garanta isso. A forma mais simples é a garantia centralizada, ou seja, a garantia está em ativos estáveis do mundo real. Por exemplo, alguns deles, USDC, USDT, USDP, BUSD, HUSD, enfim, são vários em que existem empresas por trás que garantem essa estabilidade. O ideal é que a garantia seja 100% em dólares com alta liquidez, ou seja, que sejam fáceis de movimentar e que haja auditorias constantes para provar que essa garantia existe. Mas algumas dessas moedas, como o SDT, acabam não cumprindo com isso e vocês podem aprender mais nesse meu outro vídeo sobre stablecoins. Além disso, já é sabido que os contratos inteligentes de USDT e USDC podem congelar o saldo dos usuários. Assim, se o governo quiser reprimir a empresa, ela poderá censurar as transações dos usuários, algo que não deveria acontecer no universo cripto. Para fugir desse risco de centralização, alguns outros projetos começaram a desenvolver stablecoins algorítmicas, ou seja, em que a garantia está em algum algoritmo um código de programação, garantido pela matemática em vez de ativos reais. O problema é que se a lógica do código for mal construída, vários riscos podem acontecer. Um desses riscos é o código conter falhas que comprometam a lógica, ou que o torne vulnerável ao ataque de hackers. Mas não é sobre isso que iremos falar hoje. O que aconteceu com a Luna foram falhas de design, que permitiram a perda do PEG da UST, causando uma corrida bancária que causou uma hiperinflação no token Luna, destruindo seu valor. Ah, Thiago, então essas stablecoins algorítmicas são lixo, nenhuma serve pra nada. Negativo. Se você vai na rua e come um sanduíche estragado, isso quer dizer que todos os sanduíches não prestam? Então existem diversas formas de construir stablecoins algorítmicas, seja por empréstimos, reservas fixas ou flutuantes, rebases, senhoriagem, e até mesmo misturar algumas dessas formas. Há quem enquadre também o DeFi 2.0, no caso da OHM, por exemplo, nesse conceito, mas pra mim esses projetos me parecem muito mais um esquema PONSE do que outra coisa. Nos próximos meses eu vou me aprofundar em cada uma dessas stablecoins para definir quais valem a pena estar exposto, e vou atualizando vocês, mas hoje iremos falar sobre a teoricamente mais segura que eu já estudei, que é a GED da Cardano. É a única construída baseada em incontáveis testes, sendo precisamente e matematicamente declarados, comprovados e formalmente verificados. É importante falar que o que a Cardano está construindo é excelente, não só pelo seu design, mas pela possibilidade de outras stablecoins estudarem o modelo e tornarem o seu próprio modelo mais seguro, o que trará uma série de benefícios para a indústria cripto e seus usuários. Então vamos ver como é que isso funciona. Pra emitir a stablecoin GED, o usuário precisa enviar ADA para um contrato inteligente, que vai enviar GED de volta para o usuário. Então, se ADA está valendo 2 dólares e GED vale 1 dólar, o usuário precisa mandar 0.5 ADA pra cada GED que vai emitir. A ADA não é queimada, ela fica presa no contrato, e quando o usuário pegar suas ADA de volta, a GED será queimada e o usuário receberá a quantidade de ADA correspondente a 1 dólar. Resumindo, na prática isso funciona como uma piscina de liquidez, e pro usuário comum é como fazer uma troca de ADA por GED. Mas, como ADA é uma moeda variável, caso ela se desvalorizasse, poderia acontecer de não ter ADA suficiente para garantir o preço de 1 dólar da GED. E é aí que entra a SHEN, uma moeda que fornece reservas extras para a piscina. Essas reservas são garantidas por uma quantidade grande do token ADA para garantir a estabilidade da GED. Assim, quem estiver com o token SHEN não pode resgatar ADA, caso a reserva esteja abaixo do valor mínimo do contrato, que nesse caso é 400%. Quem tem GED vai conseguir tranquilamente pegar suas ADA de volta por ter prioridade, mas quem estiver com SHEN não pode porque é a SHEN que vai garantir o laço da GED. Além disso, o contrato não permite que o valor da reserva passe de 800%, para que não haja uma diluição das recompensas e torne o protocolo menos capital eficiente. As taxas de emissão e queima da GED são coletadas e enviadas para a piscina, e os holders de SHEN recebem parte das recompensas por manterem a reserva. Por fim, a reserva cresce conforme a adoção cresce, o que aumenta a liquidez e o preço do token da reserva. Cada transação também está sujeita a uma taxa de operação que será paga em ADA e que são pagas para a COTE, que é o projeto responsável pela operacionalização da GED e irá distribuir essas taxas para quem fizer staking lá no COTE Treasury. Esse fato de ter uma moeda de reserva que aumenta de valor ao longo do tempo me lembra bastante o protocolo Nirvana, que é um projeto que eu venho falando já há algumas semanas, que também encontrou uma forma de garantir o PEG da sua stablecoin NIRV através de um token de reserva e da matemática. Elas são parecidas, mas a GED possui uma operação muito mais descentralizada. Agora vamos aos detalhes. As propriedades de estabilidade da GED são baseadas em teoremas comprováveis que garantem essas oito propriedades. Esses dois primeiros teoremas afirmam que o preço não vai acima ou abaixo do preço definido. Por exemplo, o preço da GED nunca passará de 1,01 dólar e também nunca ficará abaixo de 99,9 centavos. Essas funções garantem a propriedade 1, o PEG com limite superior e inferior. Esse outro teorema aqui afirma que até um limite definido, dependendo do índice de reserva, a paridade é mantida, mesmo quando o preço da moeda base cai. Por exemplo, se o índice de reserva for de 1 para 3, a GED pode resistir a uma queda de mercado de até 66%. Pelo design atual, o índice tende a permanecer de 1 para 4, ou seja, resistiria a quedas de até 75% sem perder o PEG. O teorema 4 afirma que o patrimônio do contrato inteligente que rege a GED nunca pode falir ou ficar negativo, ou seja, se você tiver stablecoin, sempre poderá recuperar o seu dinheiro. Nada de insolvência. O quinto, nenhuma corrida bancária. Então, no caso de um crash do mercado, não há incentivos para que os usuários corram para resgatar suas stablecoins. O contrato inteligente trata todos os usuários de forma justa e igual e paga de acordo. O sexto significa basicamente que, desde que a taxa de câmbio permaneça constante, o patrimônio ou o valor devolvido aos detentores da moeda de reserva sempre aumente, e os titulares das moedas de reserva têm a garantia de lucrar com isso. A moeda de reserva, no caso aqui, é a SHEN, que está sendo lastreada em ADA. Sétimo, sem drenagem de reserva. Desde que a taxa de câmbio permaneça constante, é impossível que um usuário malicioso execute uma sequência de ações que roubariam as reservas do contrato inteligente. E, por último, diluição limitada. Isso basicamente significa que há um limite para quantos detentores de moeda de reserva existem e o quanto seus lucros podem ser diluídos, devido a mais emissões de moeda de reserva. Por isso que tem um limite ali de 800%. Isso incentiva os usuários a manter as moedas de reserva. E, assim, o design da Luna falhou em quase todas essas propriedades, a começar pela propriedade 2, que causou problemas relacionados às outras propriedades, por consequência. Já quanto à GED, os teoremas foram verificados quanto à sua correção matemática com ferramentas automatizadas. Ou seja, não só os teoremas foram verificados por mentes brilhantes e obteve consenso acadêmico, mas também por duas ferramentas automatizadas, o Model Checking e o Isabel. O whitepaper da GED também diz que é possível criar uma forma mínima, uma GED mínima, com um design mais simples, mas que acaba sendo mais vulnerável a alguns ataques, como a drenagem de reservas. Inclusive, a CIGUSD da Ergo usa esse modelo e sofreu um ataque de drenagem de reserva por um usuário anônimo que possuía uma grande quantidade de ERG. Isso ocorreu há mais de um ano e o ataque não teve sucesso, e estima-se que o invasor tenha perdido cerca de 100 mil dólares. De todo modo, estratégias de mitigação já foram aplicadas e, até onde eu sei, não houve novos ataques. Uma grande diferença do modelo simples é que as taxas são fixas e não dinâmicas, como no modelo estendido, que é o modelo completo. E essa foi a primeira implementação de um stablecoin em um protocolo que utiliza o modelo UTXO para registro de dados. Ou seja, quem sabe, veremos essa ideia sendo aplicada no Bitcoin no futuro. Além disso, também será possível implementar em modelos de conta no futuro, basta eles quererem. Que fique claro, eu não tenho conhecimento suficiente para confirmar se a matemática por trás disso tudo está correta, mas foram cerca de dois anos de estudo, revisado por doutores em várias universidades. Com certeza passa mais confiança do que as últimas que eu já estudei. Por outro lado, também é importante falar que a capital eficiência desse modelo varia entre 12,5% e 25%, o que eu considero um valor baixo, mas é o preço da segurança. Ou seja, talvez seja possível criar uma outra suficientemente segura e que seja mais eficiente. Quem sabe até o modelo da Acala com a AUSD. Eu não sei, mas a GED provavelmente será a stablecoin algorítmica mais segura que teremos no mercado. E atualmente ela está em testes net. Bom, eu vou deixar essa thread do Twitter e o white paper da GED na descrição para os cientistas e matemáticos que quiserem se aventurar e ler. E se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o like e comentar aí embaixo quais stablecoins você quer que eu analise. Eu vou deixar uma lista no comentário fixado. Um abraço e até a próxima. O ST e Luna hoje já não valem nada A moda agora é GED cheinhada E joga a mão pra cima Quem não tinha esse canhão É queda infinita Já furou até o chão Quer fazer parte da melhor comunidade de criptomoedas do Brasil? Análise fundamentalista, on-chain, DeFi, NFTs, sorteios, airdrops e muito mais. Clique no botão Seja Membro e venha decolar com a gente. Obrigado por assistir e eu aposto que você também vai gostar dessas recomendações.